Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Piquezinho dos cria Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Se roubar o bicho fudeu Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Esse é o, esse é o irmão nó Que te pega no sigilo Vamo lá, vamo lá Esse é o irmão nó Que te pega no sigilo Que te pega, não te pega, não te pega, não se julgo Se acionar a tropa vai rolar resenha, tudo no sejinho Que te pega, não se jima, se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa vai rolar resenha, tudo no sejinho Que te pega, não se jima, se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa vai rolar resenha, tudo no sejinho Se acionar a tropa vai rolar resenha, tudo no sejinho E pudendo chove na onda do bote, não cantar E na onda da parte sem a vara E na onda do cinco, na onda do codo Pode forrenaomo, pode forrenaz Freeze E no outro, pode forrenaz Pique de Industria